Música Eu queria que você falasse um pouquinho o que o Ministério está fazendo em relação a Copa do Mundo. A saúde já está pronta para receber tantos turistas aqui? Mais do que pronta, já estamos quase na disputa por pênaltis. A gente desde fevereiro, a gente já apresentou ao comitê diretor médico da FIFA, todo o plano de trabalho foi aprovado, consolidado. Não só a coordenação ontem em Brasília, inclusive, foi anunciada e hoje entrou em operação a coordenação de operação integrada das ações de saúde, que consiste em uma coordenação nacional com sede lá em Brasília, tem 12 coordenações regionais que são responsáveis pelas ações de assistência à saúde, pelas ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica de prevenção das doenças. Nós estamos muito prontos, tanto para trabalhar nas ações que envolvem, por exemplo, as ações de assistência às pessoas, lembrando que dentro das arenas esportivas e num raio de até 2 quilômetros do campo de futebol, a responsabilidade pelo atendimento médico é da FIFA e no restante, de forma integrada com a gente, no restante a responsabilidade é das secretarias municipais e estaduais com forte participação do Ministério da Saúde. Nós temos a Força Nacional do SUS pronta para qualquer emergência, não vai acontecer se tudo der certo, nenhum desastre, mas se precisar nós temos condição de deslocar medicamentos, equipes, montar as nossas estruturas da Força Nacional, até nove estruturas de equipes da Força Nacional de Saúde para as portas. Temos 15 mil trabalhadores da saúde, entre aqueles que vão trabalhar no monitoramento, na ação e aqueles que estão preparados para ir a campo. Fizemos várias simulações, temos planos para desastres, para acidentes com múltiplas vítimas, para assistência, para as atividades de prevenção. Então lançamos ontem o manual do viajante, inclusive com um aplicativo muito lúdico, para que possa ser trabalhado, em várias línguas, que na verdade é um legado para o Brasil, porque ele não vai ser só para a Copa. Hoje quem acessar a saúde do viajante no site do Ministério da Saúde tem o que o viajante tem que saber quando vem para o Brasil, que vacina que ele tem que tomar, que cuidados ele tem que ter, com orientações objetivas, caso ele precise de uma urgência. Fizemos a integração da rede privada e o que é mais importante, e eu queria chamar a atenção para vocês disso. Em primeiro lugar, a experiência internacional, tanto da Copa de 2010, das Olimpíadas, da própria Copa das Confederações, ela mostra que o número de pessoas que frequentam as arenas, não só os torcedores, mas jogadores, dirigentes, equipe técnica, jornalistas, comerciantes que estão envolvidos, a plateia que está envolvida nessa coisa, ela é uma plateia geralmente saudável, são homens, sexo masculino, jovens, saudáveis e tal. A quantidade de atendimentos feitos na praça, na arena, não chega a 1,5% das pessoas que precisam de algum tipo de atendimento. E geralmente são coisas muito simples, né? É uma pessoa que teve lá um entorcezinho, que está gripada, que teve uma diarreia, que procura alguma orientação. Menos de 0,2% precisam ser transferidos para algum serviço. E em geral, principalmente os turistas, eles têm seguro-saúde, não utilizarão a rede do SUS, utilizarão a rede privada. Tanto é verdade que nós fizemos uma integração da INS com os municípios, estados e com o ministério, para poder exatamente fazer essa integração. Além disso, eu queria destacar que nós estamos bastante também ativos em relação à segurança alimentar, ações de vigilância na área de hepatite, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, fazendo atividades com aconselhamento sorológico, teste rápido, distribuição de preservativos. Vamos lançar uma campanha chamada Proteja o Gol, três dias antes da Copa, lá em Salvador, exatamente para poder mobilizar as pessoas em relação à questão de DST. E não temos, não temos nenhum temor em relação à dengue. A dengue, ela está já sob controle em 10 das 12 sedes e nas duas, que é São Paulo e Salvador, em brutal redução. A redução é de mais de 80%. O pico da doença foi alcançado entre 19 e 24 de abril. E o gráfico é de uma queda vertiginosa. Nós chegaremos, no início da Copa do Mundo, com casos residuais. Então, nós estamos muito bem preparados, estruturados, numa ação integrada, municípios, estados e o Ministério da Saúde. E só a gripe? Então, em relação à gripe, nós vamos trabalhar muito com o aplicativo, que é no sentido de orientar. Nós estamos orientando todos os hotéis, bares, restaurantes, as arenas. Vão ter muitos materiais educativos, aliás, em quatro línguas, que vai ter francês, espanhol, inglês e português. Nós vamos trabalhar com vários elementos e a identificação precoce. Por exemplo, no tablet a pessoa vai colocando, quando começa a síndrome, vai ter uma síndrome respiratória, tosse, dor de garganta, falta de ar. Ele olha, orienta a procurar o hospital, nos aplicativos que indicam o mapa, ele já orienta qual é o hospital privado, o público mais próximo que ele procure. E a gente vai ter a capacidade de antecipar. Acho que eu estou muito bem preparado e o que é legal. O Brasil não se preparou para a Copa, se preparou para eventos de massa. Ou seja, daqui para frente, seja na Olimpíada, seja no Carnaval, que a gente recebe não só num único lugar, mas no Brasil inteiro, muita gente. Seja no Réveillon, seja no Círio de Nazaré, Festa do Peão do Boiadeiro. Nós estamos muito mais preparados para trabalhar com eventos de massa, com o SAMU, com as UPAs, enfim, com todo o nosso serviço. O senhor mencionou a importância do hospital de retaguarda, que seria em São Caetano. Houve algum avanço nesse sentido? Não, de lá para cá, na nossa última encontro, eu ainda não mantive novos contatos com a Secretaria de Estado. A última vez que eu conversei com o doutor Davi Uip, o nosso secretário de Estado aqui de São Paulo, nós combinamos que ele conduziria essa questão com o prefeito de São Caetano e com o consórcio. E ele está conduzindo. E eu acho que está correto o secretário de Estado conduzir essa, tecnicamente, essa discussão junto com os prefeitos, junto com o secretário de saúde aqui da região, e ficou de me apresentar, a gente voltar a conversar, assim que ele tivesse uma proposta mais objetiva para discutir com o Ministério da Saúde. Com relação aos recursos do QualiSUS, quando o senhor ainda era coordenador do GT, existia uma preocupação de uma possibilidade de perca dos recursos, especialmente daqueles que vão qualificar o Mário Covas para atendimentos neurológicos de trauma. Como que está essa questão agora que o senhor está no Ministério? Continuamos fazendo agora do outro lado, né? Continuamos com a expectativa de que esses recursos sejam plenamente utilizados e eles dependem agora do processo listatório que a Secretaria de Estado tem que fazer, da parte, aquela parte mais importante que diz respeito ao hospital, mas o recurso está garantido para que seja executado. Não, não há chance de perda. Se ele for... Se a saúde prorroga o prazo. Se ele, é, mas nós vamos ter que prorrogar o prazo, mas desde que seja apresentado a continuidade do procedimento listatório que estava em curso. E sobre o Brasil Sorridente, agora completando 10 anos com mais de mil centros de atendimento, isso coloca o Brasil como referência mundial quanto ao tratamento odontológico? Olha, eu acabo de voltar de Genebra da Conferência, da Assembleia Mundial de Saúde. Há um consenso hoje que o Brasil é referência em várias, várias políticas públicas. Algumas são para nós hoje já bastante reconhecidas, por exemplo, no caso da AIDS. Mas hoje nós somos referência no tratamento das hepatites, hoje nós somos uma referência mundial em relação à nossa capacidade de enfrentamento da tuberculose, dos BRICs. Nós somos o único país, por exemplo, que conseguiu cumprir a meta de redução e uma das coisas que é reconhecida hoje internacionalmente foi o fato da gente conseguir universalizar o atendimento na área de saúde bucal. O que isso significa? Que o Brasil é o único país de grande porte que conseguiu, que eu digo mais de 100 milhões de habitantes, que conseguiu ter uma política que cuida da prevenção lá da água, da floretação da água, da prevenção das crianças, do atendimento básico, do atendimento especializado, do atendimento especial, consegue produzir os equipamentos no próprio país, consegue produzir os insumos, aliás, nós exportamos e garantimos a todos os brasileiros e brasileiras, o acesso à saúde bucal. Então, é um objetivo de fazer uma enorme expansão, nós ainda temos que avançar, a presidenta Dilma que nos disse, inclusive os números dos serviços que estão ainda sendo construídos, implantados a partir das prefeituras, dos governos estaduais e mesmo de universidades públicas, que têm implantado CELS, programas do Brasil Sorridente, mas nós avançamos. Nós já estamos com praticamente 90 milhões de brasileiros sendo acompanhados, cuidados pelo Brasil Sorridente. Isso é inimaginável quando se pensa a situação de outros países no mundo. E é um motivo de orgulho, um motivo que nos faz sorrir com dignidade, o de garantir a cada brasileiro e brasileira, do pequenininho ao idoso, principalmente aqueles mais, que têm mais dificuldades econômicas, que nunca tiveram acesso ao dentista e que, portanto, têm uma situação odontológica mais agravada, o acesso a sorrir, a fazer o diagnóstico, a prevenir o câncer bucal. Ou seja, é um conjunto de estratégias que vai, inclusive, na distribuição dos equipamentos, da pasta de dente, da escova de dente, do fio dental, de forma gratuita, na rede do SUS. Você explicou assim, como funciona o custeio do Brasil Sorridente, se é só o Ministério da Saúde que entra com o custeio? Vou falar-se um pouco sobre a expansão também do ABCD. Então, olha, o custeio, ele, por meio das portaristas do Ministério, nós participamos tanto do investimento, ou seja, na hora que vai construir, o Ministério entra com uma parte de recursos complementados pelo município ou pelo Estado, de acordo com quem constrói, e depois nós assumimos também compromissos no ponto de vista da manutenção dos serviços, cobrindo uma parte dos recursos. Ou seja, ele não cobre 100%, mas é uma parcela importante de recursos. A portaria que eu assinei hoje para 13 CELS vai significar um custeio anual de R$ 1,5 milhão, cerca de R$ 300 mil, R$ 297 mil para a Prefeitura, aqui, por exemplo, na cada CELS, depende também do porte. Na área da saúde bucal também temos recursos, porque nós temos ele previsto na estratégia de saúde da família. Então, de acordo com cada uma das modalidades que compõem o programa de saúde bucal, há diferenças da maneira de custear, de tal maneira que a Prefeitura, que amplia mais, ela recebe mais recursos. Do ponto de vista da expansão, nós temos, neste momento, expansão importante também aqui no ABC, porque muitas das unidades básicas de saúde estão sendo, neste momento, ou reformadas, ampliadas e mesmo algumas construídas. E, à medida em que elas vão sendo reinauguradas, elas expandem a atenção e saúde bucal. Algumas cidades já contam com unidades como essa, que foi inaugurada em São Bernardo, outras estão dentro da sua programação e nós estamos sempre abertos a estabelecer a parceria a partir das necessidades do município. Não somos nós, do Ministério da Saúde, que vamos dizer, São Bernardo, em vez de três, você tem que ter duas ou tem que ter cinco. É um município que faz o seu dimensionamento, o seu planejamento, apresenta o pleito ao Ministério da Saúde e diz como é que ele vai trabalhar. Se ele vai ter um laboratório de prótese, por exemplo, em cada centro de especialidade, ou se ele vai ter um único que dá conta de toda a demanda, o município se organiza. Nós não queremos interferir na maneira com que o município trabalha, desde que ele faça dentro dos critérios técnicos. E isso tem sido feito no Brasil. E é essa a resposta. Só para dar um dado, em 2002, o Brasil não chegava a fazer 43 mil próteses por ano. O ano passado fez 470 mil. Este ano vão passar de 500 mil próteses. Do ponto de vista da saúde bucal, nós estamos com 23 mil e 500 equipes de saúde da família com a presença do cirurgião dentista, do técnico e do auxiliar. Sem contar cerca de 60 mil dentistas ao todo que trabalham hoje no SUS e nas diferentes unidades que compõem o nosso sistema. Então é um grande esforço de ampliação que começou com o presidente Lula, teve um grande incremento com a nossa presidenta Dilma e que é forte alicerçado nessa parceria com os municípios. Com aqueles governos estaduais que se dispõem a trabalhar junto com a gente. Com as universidades públicas que topam estabelecer parcerias. Mas sempre executado pelos municípios, pela ponta que é quem está ali no dia a dia com os grandes problemas e grandes desafios para atender melhor a população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto